Música Meu nome é Armando, sou graduado em informática na USP de São Carlos. Faço parte de um programa da Mozilla chamado Jetpack Ambassador, que são membros da comunidade que falam sobre desenvolvimento de extensão para o Firefox. É tudo em JavaScript. Apesar do evento ser em Python. Mas é porque a Mozilla é uma organização muito atachada com Python. A SDK é construída em Python. Os scripts que vão ser rodados para ajudar no desenvolvimento são escritos em Python. E depois vocês vão ver uma IDE online também escrita em Python e Django. A minha apresentação é bem bagunçada. Isso daqui está na internet. Não dá para ver, né? Nunca vai ver porque... htmlpad.org barra desenvolvendo traço extensões traço Firefox. São esses slides que na verdade é um monte de link que eu vou abrir aqui sequencial. Então não tem slide. Então vamos lá. Bom, dados bacanas. Bom, lançou dois dias atrás o Firefox 7, mas o negócio está rápido. Então os dados aqui são do Firefox 4 e esses dados são de junho, final de junho, começo de julho. que é a quantidade de usuários que tem extensão instalada no Firefox. 85% dos usuários. Isso não conta aqueles plugins estranhos de Skype e coisas assim. Isso são só extensões que a pessoa entra no site e baixa. E a média de extensões por instalação no Firefox é de 5. Então a maioria de vocês tem 5 extensões instaladas. Isso reflete a verdade? Não? Sim? Não? Menos? Mais? Mais. Ah, tá. O que é bacana, né? Porque saiu agora que o Opera é o browser mais rápido. Então agora, ou seja, dane-se a discussão de rápido. O que você quer são utilidades dentro do browser, né? Por isso que a briga fica entre Chrome e Firefox. Bom, cada uma das extensões, elas... Elas têm dados estatísticos de usuários que baixam. Essa aqui é uma das mais populares, né? O bloqueador de pop-up, de anúncio, perdão. E dá para ver aqui 14 milhões de downloads de usuários ativos por dia. Ou seja, extensão é algo comum de todo mundo. Todo mundo conhece esse site aqui? O apelido dele é amo. É adons.mozilla.org. Amo. Ele é um repositório de todas as extensões. Se você escreveu uma extensão, vai parar aí. É uma galeria onde todo mundo vai baixar a extensão. Hoje no Firefox, até se você dá about... Adons, você vê... Você já pode baixar as extensões por aqui também, né? E buscar por aqui também. Bom, voltando. Agora, as extensões, elas eram construídas com uma linguagem chamada Zul. X-U-L. Não sei quem conhece isso. É uma linguagem de markup. Que era o que fazia que o Firefox inteiro, a UI dele, é construída com essa linguagem. Só que isso gerava muito problema. Não era fácil se desenvolver extensão para o Firefox por causa disso. Você tinha que aprender mais uma coisa. A maioria das coisas que você queria fazer que fossem simples, você teria que escrever muitas linhas de código, baixar muito para um baixo nível. Até hoje ainda pode usar bibliotecas e partes de código em C e em outras linguagens. Mas, ok. Bom, só que uma coisa que o Chrome tem, por exemplo, e que o Firefox não tinha, e uma coisa que chateia todo mundo que instala extensão é a necessidade de reiniciar o browser quando você instala uma extensão nova. Isso é chato. E outra coisa que também travava muito era o fato de que quando você atualizava o teu Firefox, todas as suas extensões paravam de funcionar. Porque o cara que escreveu o código da extensão não tinha feito para funcionar na nova versão do Firefox. porque a extensão era muito próxima do desenvolvimento da UI do browser. Então, isso quebrava. E hoje não. Hoje, se você procurar para várias extensões, você consegue achar essas extensões que tem esse símbolo aqui de no restart. E essas extensões são feitas basicamente com a nova SDK, que é o que eu vou mostrar hoje. O nome da CSDK antigamente era Jetpack, por isso que o programa é Jetpack Ambassadors e tal, mas esse nome já não é mais dito. Hoje, você só fala addons SDK. Bom, vou comentar rapidinho. Para você escrever uma extensão, hoje você precisa saber três coisas. CSS, HTML e JavaScript. Só. Ou seja, pega um monte de gente que era programador web e hoje tem a facilidade de conseguir escrever uma extensão sem precisar aprender mais uma coisa, passar por mais um nível. E quem conhece Node.js? Putz, num evento de Python é sacanagem. Bom, é usar JavaScript para propósito geral. Fora, simplesmente, dentro do browser. E a SDK é construída em cima da mesma especificação. com reuso de código, blá, blá, blá. Então, é JavaScript, não só para os browsers. Bom, quem quiser desenvolver uma extensão, vai ter uma conta no amo, no addons.mozilla.org. Vai entrar, vai ter um link lá. Vamos voltar aqui. Que é Developer Hub. E o Developer Hub vai te encaminhar para essa página. E ele vai falar. Muitas coisas do que estão aqui são ainda da versão antiga. Da versão antiga que ainda é atual. Você ainda pode escrever código nela. A ideia é que você escreva com SDK nova. Mas não há impedimento. Só uma outra coisa. Toda extensão, quando ela é submetida para Mozilla, ela passa por revisão de código. Que demora, dependendo, algumas semanas. Poucas semanas, duas semanas. E com a SDK fica mais rápido para eles checarem isso. Perdão. Esqueci uma outra coisa. Que é, a SDK permite, além do restart lá, o outro motivo de que quando você atualiza o Firefox, as suas extensões quebram. Isso já não acontece mais. Porque você constrói a sua extensão em cima de um pacote comum. De uma série de bibliotecas comum. E essas bibliotecas são atualizadas ao longo do tempo. E elas interagem com o browser de uma forma mais amigável. E tudo isso está dentro de um pacote. Que a sua extensão vai carregar. Conceito de static link. A sua extensão vai carregar o seu código, mais o código da SDK junto. Por enquanto isso funciona. Daqui a uns anos vai ficar estranho. Bom, aí você vai clicar em Start Making Add-ons. E você vai ter duas opções para isso. Usar uma IDE online, construída em Django. Que é essa daqui. Ou baixar uma SDK, que é uma série de scripts em Python. Eu vou mostrar mais ou menos por cima as duas. A internet não vai me deixar mostrar as coisas bacanas, mas tem um vídeo aqui que eu baixei, felizmente. Bom. Se você clicar no Builder, você vai para essa página. Então, está tudo beleza? Tem duas maneiras de criar extensão para Firefox. Até agora o que eu falei era blá, blá, blá. Uma é uma IDE online e a outra é uma SDK local, command line. O Builder vai te mandar para essa página. E você vai checar um monte de extensões feitas por outros usuários. e bibliotecas feitas por outros usuários. Você vai clicar. Tem a documentação online e você... E a próxima coisa que eu ia falar. Cadê, cadê? Essa é a cara da IDE. Aqui eu já colei um código. Bom, isso aqui, a ideia inteira, a syntax highlighting, ela faz revisão, ela permite alterar as propriedades do manifesto da sua extensão, descrição do que a sua extensão faz, blá, blá, blá. E o que é mais bacana é que você pode clicar em teste e se tivesse internet, o Firefox ia baixar essa extensão, ia rodar para você ver o estado atual. Aí você clica em stop, ele para. Deixa eu pegar o vídeo aqui para mostrar isso para vocês. Dá para escutar. Então, se você tem um Amo account já, use os mesmos credentials para log in. Se você ainda não tem um account no Amo, clica o link lábido Get One para criar um novo account. Nós já temos o Amo account, então vamos começar a criar um ad-on. Quando você clica o Criar New Ad-On button, você vai ter um arquivo de um arquivo de um arquivo de um arquivo, a file tree to the left of the page e a few helpful tools in the editor toolbar. Let's take a quick look at the file structure of the add-on in the file tree before we jump to coding our add-on. The lib directory in the tree will contain all the various JavaScript modules you'll use in your add-on. The majority of your code will live in these modules. The data directory below lib is the place where you'll include any resources your add-on might rely on, such as images, HTML files, O que ele está falando da estrutura do diretório é o que vocês vão fazer. Basicamente, quando vocês forem escrever uma extensão e já vou um exemplo, ela vai ser um diretório que vocês vão colocar algumas pastas, lib e data, e alguns arquivos JS, JSON, codificando tua extensão. Crips, used to interact with the web content. Finally, the library's directory is where you can select the version of the add-ons SDK you wish to use. The latest stable version of the SDK is already selected for you for every new add-on you create. For this simple add-on, that's the only library you'll need. Going back to the lib directory, you can see there's a file called main.js that has been created and opened for us. This is the primary file for any new add-on, and we create it for you by default. Let's start writing some code for our add-on in the main.js file. The add-on we're going to build and we'll allow the user to instantly translate any select text on the page using Google's translation API. The first step is accessing the various APIs we need. The first step is accessing the various APIs we need. . . At this early stage, we suggest you give it a 0.1 version and make a note that this is your first commit of code. While we're at it, let's give our add-on a distinct name. To do this, click the properties button. In this dialog, we can change the name and provide a short description of what our add-on does. These two bits of metadata are important to the discoverability of your add-on on the add-on builder's search page. Looks good. Now we can test our code and see how we did. On our toolbar, we press test to test our add-on live in the browser. At this point, if you haven't installed the add-on builder helper, the application will prompt you to do so. The add-on builder helper is an add-on that doesn't require a restart, so there's only a small one-time delay. At this point, our add-on has been created for us and installed. To test, let's navigate to the French translation of the Mozilla manifesto and select some text. We can now instantly translate the selected text with our add-on. It's important to note that closing the browser will remove any test add-ons installed by the add-on builder. When you're happy with your add-on... Então, com poucas linhas, ele escreveu uma extensão que você seleciona um texto, clica com o botão direito, usa a API de translate do Google e retorna o valor e insere de volta onde estava aquela sua seleção. Com poucas linhas. You can download it by pressing the download button in the editor toolbar. This will allow you to test your add-on. Isso que baixou... Isso aqui já é a extensão pronta. Quando você clica em download e você baixa um .xpi, um zip, já é a sua extensão que você pode entrar lá no add-ons e submeter, pedir revisão, explicar o que ela faz. No futuro, a própria IDE vai permitir submissão para revisão de código para depois aparecer na galeria. Mas, todavia, desse jeito, você já pode distribuir a sua extensão ou usar isso lá no computador de sua mãe e tal. Estão voltando. SDE é escrita em Django. Quem quiser contribuir, o código está no GitHub. Chama Flight Deck. É o nome dela. Então, tudo está no GitHub da Mozilla. GitHub.com.br Mozilla.br Flight Deck. A SDK para usar local, que eu já vou explicar, ela também está em GitHub, Mozilla, addons.sdk. Essa é a documentação online, quando você clicar lá em docs, dentro da sua IDE, para você ver. Esse addons.kit, eu vou usar a versão local que eu tenho, peraí. São todas as bibliotecas que você pode usar. Então, aquele exemplo lá, usou clipboard, perdão, não usou clipboard, usou context menu para criar o botão direito, traduzir, usou request para fazer a conexão com a API do Google e mais nada. Deixa eu conferir para não falar besteira. E usou selection. E usou selection também para selecionar. Cada uma dessas bibliotecas tem vários exemplos. Já dá para começar a escrever. Mais exemplos, você pode encontrar na wiki da Mozilla. Na wiki da Mozilla, procura por Jetpack, que ainda está lá a documentação. O blog da Mozilla de addons, blog.mozilla.com.br e no meu GitHub, é github.com.br Neto Armando, tem um repositório lá que é Firefox, addons, SDK, exemplos. Isso aqui é de versão velha da SDK, isso deve estar quebrado, com toda certeza. Eu vou gastar um tempo desses dias de evento corrigindo para a nova versão da SDK. Mais exemplos, todos da wiki. E mozilla.org.br é a comunidade brasileira e eu não vou conseguir mostrar para vocês a SDK local, que é escrita em Python, então eu só vou escrever rapidinho antes de abrir para a pergunta. Você vai baixar a SDK. Vai baixar a SDK local. e faz o clássico que todo mundo daqui vai saber. Bom, mas, e esses, o Cuddlefish, que é CFX, é basicamente tudo que vocês vão precisar para fazer a extensão. Foi escrito em Python e ele, se eu dar um mkdir aqui, minha ext, vou entrar em minha ext, minha extensão, vou dar cfx.docs, ele abre o browser com aquela documentação que eu mostrei para vocês. cfx.init, ele vai criar os arquivos de, que dá para ver lá, lá tinham duas pastas, data e lib, aqui ele já criou data e lib, dentro da lib ele colocou o main.js, que é onde você escreve o seu código. esse package.json é o arquivo de configuração, teu nome, licença, blá, blá, blá. E aí, para fazer, rodar, você pode dar cfx.test, ele abre uma outra instância do Firefox, ele vai rodar outro Firefox com a extensão rodando. Aí eu testo, tal, 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 tal. Falhou. Aí, perdão, teste de teste unitário, se você quiser rodar a extensão, dava run. E se eu quiser fazer o zip, eu faço um cfx zip, duas vezes, para ele gerar uma chave única dela. E dentro aqui, eu tenho o meu arquivo minexit.zip, que eu já mando para alguém. Ou submeto online. Bom, quem quiser, vai rolar uma competição durante o evento de extensão de Firefox. as regras estão aqui, nesse htmlpad.org barra desenvolvendo traço extensões traço Firefox. Vão ter brindes. Começa agora, a gente vai ter um open space da Mozilla por ali. Bom, eu tenho pendrive, dá para a gente trabalhar tudo do local por causa da internet. Para vocês submeterem, bom, a gente vai estar lá, qualquer coisa perguntem para a gente, senão não vai dar tempo. E irc.mozilla.org sala mozilla-br ou twitter que está aí, Tô Armando e Klauber Halic, que é aquele cara ali. Perguntas, muitas, que envolvam qualquer coisa. Ali, pergunta. Você começou pessoal lá no Zoom, né? Sim, sim. O XPcon ainda está na parada. Existe uma biblioteca básica para se carregar. Existe uma biblioteca básica para quem é desenvolvido, bom, mudaram aqui de lugar, mas existe em referência, eu acho, existe uma uma instrução de como você carrega ainda seus componentes XPcon. Então, isso tranquilo. Interface, querem unificar, você não vai mais colocar coisas em qualquer lugar. Você tem uma das bibliotecas que é uma widget, que você cria um botão na addon bar, que era antiga status bar, sumiu e virou addon bar. no futuro sei lá onde essa barra vai parar, mas é assim, você registra um widget lá, clica e o comportamento você define. E outra coisa, existe uma outra entidade chamada panel, que é basicamente você fazer overlay de HTML, você carrega um HTML, então, por exemplo, você clica no widget e carrega um panel, por exemplo. e notification, quem usa Mac, você pode gerar um evento que o Grow vai pegar e no Windows um toaster mesmo. Mais perguntas? Mais perguntas? Vou usar o microfone aqui para ficar gravado. A versão do SDK que a gente utiliza para desenvolver influencia na compatibilidade com a versão do browser? É, não, não. Se você usar SDK, hoje vai funcionar o Firefox 4 para frente. Teve que matar o suporte do 3.6, mas porque o Firefox já está sendo desenvolvido para conseguir atenuar todos os problemas. Eles estão comendo dos dois lados, né? E o teu código, em teoria, quando você submete ele, eles vão saber o que foi usado do Jetpack para depois poder atualizar. Eu fiz extensão na 0.8 e aí na 1.0 já quebrou algumas coisas do meu código. Mas, assim, o modo que a Callback interpretava, alguma coisa assim, isso que influenciou. Mas é fácil de portar depois se for necessário, mas a princípio não vai ter problema. E só mais uma dúvida, a IDE Online tem algum tipo de versionamento? Tem, tem um versionamento, tem um versionamento. Toda hora que você salva uma revisão, você pode escolher depois qual a revisão para voltar para ela, ela tem um versionamento. É só recomendado que você desenvolva ou na IDE ou no SDK ou você pode abrir um editor e respeitar a estrutura dos diretórios e fazer do jeito que você quiser? Se você baixar local, linha de comando, você faz o editor do jeito que você quiser, só respeita na estrutura. Porque ele vai carregar um lib barra main.js. Entendi. Mais uma pergunta? Quanto ao nível de estabilidade dessa nova JDK e JSK? A vantagem dela é que ela poupa o Firefox de programadores que façam extensões que se você tiver 20 extensões vai estragar tudo. Hoje, a Mozilla fala, use a nova SDK, tente nova SDK. A não ser extensões que são desenvolvidas em ambiente corporativo que precisam usar muito mais recursos do que a SDK ainda consegue dar. mas, uma das metas de usar da SDK virar 1.0, a primeira versão estável, era conseguir escrever 85% das extensões que as pessoas normalmente utilizam. Então, se 85% das extensões pudessem ser feitas com a SDK desse jeito, já seria 1.0 a SDK. E foi o que aconteceu. Está na 1.1. Beleza? Bom, pessoal. Mais alguma pergunta? Cabe mais uma só? Se for bem rapidinho. Dole uma. Dole uma. Dole duas. Beleza, então. Uma salva de palmas aí para... Obrigado. Obrigado.